olá amigos youtube estou aqui com o senhor ventilador britânia eu já esqueci ventus 36 eu não sei se esse ventilador saiu de linha que é difícil de achar ele né acha assim mais aquele protect lá mas eu achei interessante a qualidade dele achei parece ser boa deixa eu travar o foco da câmera que ela está uma maravilha hoje para ficar desligando por causa de foco então vamos lá eu vou tentar dar uma olhadinha no manual gente raramente eu olho o manual eu estou errado eu vou dar uma olhadinha no manual porque eu não estou acostumado com ventiladores da britânia estou acostumado mais com undio e arno e de novo eu vou ver aquilo alguém vai falar mas você tem vídeos da britânia né mas são ventiladores emprestados gente não tem todos esses ventiladores não tá são ventiladores emprestados às vezes algum familiar fala monta para mim ou dá uma olhadinha que está fazendo barulho alguma coisa assim que eu não sou técnico mas às vezes eu consigo ver se está com algum defeito é simples né ver se a hélice está girando bem se está soltinho né mas aí eu faço questão de olhar até para poder testar o ventilador né gente então eu vou olhar aqui ele diz no manual para encaixar primeiro a base e figura 1 né então é isso daqui encaixar na base olha tem umas borrachinhas aqui interessante isso viu borracha borracha gruda bem também gruda bem viu é tomara que não faça muito barulho né porque aqui tem um lugar para botar na parede isso legal mas ó tá bem bem desalinhadinho aí tá precisava ter uma segunda borrachinha aqui mas vamos ver depende com o peso do ventilador ele vai ficar bom né agora precisa saber que lado que eu vou colocar isso daqui aqui gente ó tem é fácil de saber ó aqui já tem esse cortinho aqui ó daí encaixa corte no corte não tem como errar aqui não tem como errar mesmo tá aí faz uma pressão é eu sempre me preocupo com essa pressão gente porque eu fico com medo de quebrar a base porque tá vindo tudo com uma qualidade lamentável né então deixa eu ver aqui que fala a figura 1 para encaixe pressionar muito firme tá mas e aí você aguenta que eu pressione muito firme difícil né ai que merda ai que merda mas foi vocês viram o barulho aí encaixa firme mesmo encaixou firme agora vamos lá o que que tem que fazer agora agora tem que encaixar deixa eu ver deixa eu ver cadê um conjunto de ácido devidamente alinhar a parte de trás do motor lado do cordão com a parte traseira da base inferior pelo rebaixo encaixe acho que é só encaixar então pelo jeito é só empurrar mesmo vamos ver acho que é só empurrar mesmo a gente ó pelo jeito deixa eu ver aqui é bem diferente da área no memória o fio vem aqui muito diferente mesmo olha o fio é de boa qualidade já dá pra ver viu fio de boa qualidade mesmo mas eu não sei se se vê na entilador é mais antigo né gente também tem isso mas ainda tem olha eu paguei 69 na casa de Bahia não sei quanto tá em outros bairros os preços costumam ser altos no meu bairro mas milagrosamente estava bom então aqui acho que é só encaixar de um jeito né vamos ver pegar e encaixar acho que é isso né pra frente né é o aqui pra frente essa parte onde está escrito aqui será que não tem que fazer nenhuma coisa nenhuma olha tá encaixando bem gente aí você então faz isso então vai encaixando e aqui tem uns pininhos aqui tem uns pininhos aqui dentro você fica de olho para ver se vai encaixar os pininhos direitinho né abaixou os pininhos aí aí faz um clique aí gente ó clique clique aí para a pressione para aqui para pressionar então para fazer o para fazer a como é que chama a posicionamento das dos ângulos olha mas é tem que apertar bem aqui para não olha esse sistema aqui ele eu acho ele até mais seguro do que a arma acho que ele não vai desencaixar talvez tá pelo que tá me parecendo agora para girar não é fácil não dá não é mais fácil ó gente pera aí eu vou pegar uma chave aqui eu vou dar uma apertadinha nesses parafusinhos aqui gente eu não consigo ninguém fazer isso não tá gente mas eu sempre faço isso é mania minha já tá ó mas acho que não tem problema acho que não vai perder a garantia por causa disso tá eu sempre dou uma apertadinha porque por incrível que pareça já teve uns dois ventiladores que um dos parafusos tá solto caindo tá coisa absurda mas estava se eu não tivesse apertado ia pegar na 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 hélice quebrar a hélice ou sei lá o que podia acontecer agora é a parte já mais tradicional aí dos ventiladores né só encaixar a grade né as grades aí e depois a a a hélice né então fica mais tranquilo a para encaixar essa parte aqui gente deixa eu ver o que ele fala aqui é o jeito o resto é um jeito tradicional mesmo né então vamos lá eu eu sugiro gente que você deite no chão tá você deite ele no chão assim ó para poder fazer a pressão tá eu vou tentar ver se dá para vocês verem aqui vamos ver se dá para ver mas aqui não tem muito segredo né gente aí é só encaixar ó essa parte aqui ó que tem essa parte aqui é para baixo aqui ó lugarzinho de pegar então sempre vai ficar para cima tá sempre para cima essa parte aqui que é onde você vai pegar ele quando precisar movimentar ele nossa gente é muito diferente isso é muito diferente o encaixe realmente da dá Arno muito interessante é não sei se eu posso dizer que é interessante de bom interessante de ruim mas o fato é que o encaixe é realmente diferente você vai ter que apertar e os negócios vão vir para dentro os encaixes e é vazado né uma coisa doida mas vamos lá vamos apertar então então é isso gente aqui ó acho que eu posso até fazer aqui assim esse acho que eu não vou precisar nem deitar no chão vou ver aí deixa eu tentar clarear um pouquinho mais eu já devia ter clareado antes né bobei mas agora tudo bem antes tarde do que nunca né vamos lá então então é isso ó você vai encaixar essa parte aqui que é para cima né e daí vai encaixar aqui ó tem esses negocinho aqui tem quatro você encaixa e daí acho que é só empurrar gente vamos ver teoricamente é só empurrar né dá medo dá de quebrar esse negócio ele olha que tá estranho tá viu vamos ver vamos ver encaixou primeiro segundo terceiro é gente não tá facinho não viu não é essa facilidade toda que eu pensei não tem que fazer muita força e eu vou ter que botar ele no chão gente pro último deixa eu ver se encaixou o último é como dizem o último parafuso é sempre pior e é o que tá acontecendo aqui o último parafuso ó o último não tá encaixando eu não sei se é rebarba o que que é vou ter que fazer uma ou encaixou acho que encaixou gente tá grudadinho tá grudadinho então encaixou mesmo é que ele fica assim desse jeito meio tortinho fica meio esquisito mas tá tá firme sim é eu não gostei desse desse encaixe aqui não tá gente ó não gostei não não gostei desse encaixe da senhora britânia e não tá os ventiladores da britânia aí eu acho que eu montei um mas eu esqueci de mostrar a montagem dele tá mas eu não me lembro mas eu não acho que tinha essas coisas aqui não esquisitinho mas tá firme tá tá bem firme sim mas eu não sei eu não achei legal não tá esse tipo de de coisa assim que não tem uma coisinha que ele entra aqui não ele fica meio solto e parece que encaixa parece que não encaixa direito é meio olha não sei não né realmente não gostei muito desse encaixe aqui não é parece que tá encaixado o que não é legal gente é que pra desencaixar isso daqui não vai ser noleza não na hora de limpar tá parecendo que vai quebrar esse negócio quando quando desencaixa mas não sei né só o tempo dirá agora é a parte da hélice que daí essa a parte da hélice ela é bem parecida com o encaixe da mundial que daí acaba sendo um encaixe mais fácil na minha opinião do que a da d'Arno né essa hélice é bem pesadinha né gente ele deve ser meio antigo esse ventilador mesmo mas não sei não engraçado que vem até escrito os números das pás daqui ó um um dois você vê o número das pás engraçado bom vamos lá então essa parte aqui muitas pessoas se confundem inclusive eu porque o parafuso é o contrário né mas vamos lá então aqui você vai deixar essa meia luazinha aqui pra cima e daí você tem essa meia luazinha aqui na hélice meia luazinha você deixa a parte cortadinha dela pra cima igual aqui que tá cortadinha pra cima também e daí você encaixa olha encaixou fácil gente aí bem mais fácil que o d'Arno pra encaixar viu isso eu realmente tenho que admitir esse botãozinho aqui até que tá com uma qualidade boa o botãozinho viu tá com uma qualidade aí que aparece até melhor do que os da Mundial você vai em vez de você parafusar você vai soltar gente uma coisa doida mas você vai soltar daí ele parafusa então esse é o segredo em vez de parafusar você solta aí você solta aí você solta aí ele parafusa aí coisa doida né agora se ele vem até escrito aqui ó travar é pra fazer assim porque ao contrário muitas pessoas se confundem com isso e com razão né uma coisa doida como é que você vai parafusar para parafusar o negócio você tem que soltar olha tá bem firme ele pega firme mesmo viu o parafusinho essa parte aqui do parafuso eu gostei pega firme mesmo ele não é pesado agora a parte da L se é fácil de colocar gente aí tá ela tá igual da o da Mundi ou da Arno da Mundi ou não quer dizer da Arno ela tá bem parecida com o encaixe da Arno é mais fácil de colocar o outro eu não sei se é mais antigo tá bem ruim gente tinha umas travas umas coisa ruim aí parecia que ia quebrar na hora que encaixava viu mas vamos ver agora o encaixe tá bem suave de encaixar pelo jeito viu só eu falar já deu problema aqui não o de cima não quer encaixar é só elogiar vou ver aqui vou encaixar os de baixo primeiro depois eu vejo esse de cima olha o que ele não quer encaixar agora encaixou todos olha o que tá acontecendo é assim gente você encaixa aqui ó e ele tá ficando levantadinho daí tá tendo que empurrar pelo menos é o que tá acontecendo olha lá tive que empurrar gente coisa doida então é isso ó as vezes ele vai ficar levantadinho um pouco você aperta com cuidado né gente muito cuidado com tudo tá essa parte aqui é muito chatinha gente é muito chatinha essa parte tá tá ó você tem que pra deixa eu ver se eu consigo clicar um pouquinho de zoom aí essa parte da auxiliação deles é péssima eles tinham que trocar esse sistema e voltar o botãozinho tradicionalzinho que é bom tá aqui você pra ele vai tá assim daí você tem que colocar o dedo assim e puxar pra cá assim e segurar aqui tá gente ó segurar e faz assim é bem chatinho e daí pra voltar ao normal e aqui olha o botão tá todo tá todo feio gente olha esse botão ó tá todo feio como se tivesse sido lixado posto ao contrário ô dona Britânia Britânia pelo amor de Deus né deixa eu ver se a câmera vai conseguir focar olha aí vamos melhorar o acabamento né dona Britânia tá bom isso daqui não bom agora vamos lá a parte que interessa se ele vai estar funcionando bem até fé que esteja funcionando e que duro né gente afinal esse é meu primeiro ventiladorzinho da Britânia eu não costumo indicar muito eles não tá mas ah funcionou é já estamos com o problema que eu imaginava trepidação olha fazendo barulhinho de trepidação agora parou não vendo isso é só contar do ladinho olha a velocidade máxima ele tá fazendo um vento bem legal bem maior do que eu esperava tá desliguei aí desliguei esse botãozinho aqui vai ser difícil pra mim me acostumar velocidade mínima velocidade mínima velocidade média 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 máxima média média mínima olha tá fazendo um ventinho bom na velocidade mínima não tá tão fraquinho não quanto tava do mercado depois eu vou testar tem uma boa chance aí do mercado ter caído no chão alguma coisa assim olha o que não é legal é que você já vê tudo tudo tremendo aqui tá a grade tá toda tremendo né mas vamos testar vamos testar na velocidade máxima é capaz que ele fique fazendo barulho na base vamos ver vou colocar na velocidade máxima daí para o problema é a base faltou uma borrachinha aí na base eu tô falando peraí eu tô falando falando e ventilador no máximo ainda para a câmera vocês devem estar me ouvindo tudo né mas só que não ai ai que bom tá funcionando gente olha continua me incomodando a qualidade ó vocês tão vendo acho que não deu pra ver né deixa eu mostrar quando desliga ele isso não é nada bom vou ligar de novo e desligar talvez não tenha dado pra ver mas ele fica fazendo assim gente ó ou seja a qualidade não deixa muito a desejar deixa muito a desejar mesmo de novo tá foi só uma comprovação de que a qualidade deixa a desejar mas espero que dure ainda assim né olha mas a de novo entra naquilo eu continuo não gostando da qualidade da britânia não adianta a qualidade da mundia não é boa também nem da arno mas da mundia eu ainda acho melhor do que esse tá não fica não fica fazendo assim quando desliga da mundia né mas aqui é o botãozinho liga desliga tá gente aqui em cima ó aliás a gente tá acostumado com o botãozinho sempre na base né esse botãozinho é diferente ó é aqui gente o botãozinho aqui demora um pouquinho pra se acostumar com ele olha eu sinceramente não ó olha isso gente ele fica fazendo assim eu não acredito que vai durar esse ventilador não o tempo vai dizer mas não tô não tô animado com esse chacoalhinhos dele né não tô animado não mas vamos ver tomara que dure né e mas é aquilo mais uma vez qualidade britânia eu continuo não gostando espero que dure né mas não gostei é um ventilador novinho já vem balançando balançando todo isso não é normal é uma falta é ruim um projeto ruim né aquele botão então nem se fala vou nem comentar aquele botão né não merece nem comentário pelo amor de Deus mas aparentemente deixa eu ver o barulho dele na velocidade mínima olha gente a grade de delitação muito 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 fraque muito mal feito olha isso deixa eu ver se vocês conseguem ver isso acho que a câmera não vai conseguir captar mas ele tá tremendo todo gente ele treme todo gente não dá certo isso não né é a qualidade é muito muito inferior até o que eu o que eu imaginava aquele turbo 50 tal acaba tendo uma qualidade melhor do que ele mas então é isso aí amigos foi a montagem espero que seja útil o vídeo pra vocês mas olha eu sinto muito eu não recomendo não eu ia até recomendar se você gosta de pouco barulho ainda preciso testar mas ele a qualidade não tá boa gente não tá boa mesmo é preferível pegar um de 30 cm da Arno aí que pelo menos vai durar bastante você vira ele pra cima aí ele vai rebatendo nas paredes e paciência não dá pra me recomendar um negócio fica tudo tremendo tremendo eu não sei se saiu de linha mas não importa ele ficou anos em linha aí e complicado né mas então é isso aí gente espero que dure vamos ver o tempo vai dizer aí tomara que dure então é isso aí amigos se você gostou do vídeo deixe um joinha conhecido como like se inscreva no canal depois de inscritos você clica ao lado do dia do telescópio e em receber notificações deste canal para receber novos vídeos se você gostou do vídeo achou ele útil compartilhe nas redes sociais whatsapp facebook então é isso aí amigos e até mais